E aí E aí E aí Oi gente, bom dia Gente, vou ter que tomar meus médicos pra cidade Eu tô muito estressada Estou muito estressada Minha luz quebrou de novo Tô achando que vou ter que, é... Acender a luz da ring light diferente Vocês viram que é de colher com o super bond, né? Já não tô não, minha filha Quebrou do mesmo jeito Vou ver se eu lavo meu cabelo hoje, ó Tá parado Precisa não lavar Não concorda Se concordar fica chato pra mim Mas tá mesmo, eu sei Ó Mas antes também tem como a casa, né? Tem um tanto de lavar azee pra lavar Já lavaram suas louças Eu sei que tá lá parado há muito tempo Tá descontrolada É o urgutinho agora de salada de frutas Desse mais baratinho mesmo Uma porque eu gosto desse urgute baratinho Um ralinho, eu não sei se vocês gostam E outra porque não tá fácil pra ninguém, né, gente? Nesses tempos aí, ó Do mito Enfim Bom dia, gente Conselho do dia Bora lavar a vasilha Eu sei que a sua tá parada aí também Ai, não queria não Mas eu tenho pra lavar Gente, vasilhas lavadas E agora eu vou preparar meu cabelo Pra poder tomar banho Então eu vou passar primeiramente Um creme antes de pré-pull, sabe? Porque cabelos que são descoloridos Tem que passar pré-pull, gente Tem que passar algum creme antes de você usar o shampoo Então eu tô usando um até que matizador Que eu comprei muito baratinho Aí quem sabe dá uma matizada no meu cabelo também, né? Não sei, vamos ver Momentos Ó Eu vou usar de creme Eu vou usar o nutrição Já da Avon, tá? Shampoo também Condicionador também Inclusive eu tô gravando esse vídeo Depois de ter lavado o cabelo E lembrei que eu não usei o condicionador Ó Passa na máscara de matizar No cabelo antes Como pré-pull Passo em toda extensão do cabelo E tudo mais E tudo menos, tá? Ó Tá passando Como uma guerreira batalhadora Ó Passa Antes de Do shampoo, né? Agora um banhozinho gostoso Eu vou ter que dar uma zunga Aparece a minha mamãe Ó Acabei de tomar o banho Acabei de tomar o banho Né? Bem plena E eu vou passar o meu perfume da Nick Minash Pink Friday Antes eu tava com o manifesto, né? Da Yves Salaham Agora eu passei o Pink Friday Tem decantes lá na minha loja de Shopee Ando Miguel Se vocês quiserem conhecer, vai lá Usei o creme de nutrição mesmo E acabou Usei o restinho Até enfio o cabelo dentro do pote E tudo mais E tudo menos E agora eu venho passando O meu desodorante Gillette Que é caro pra cacete Mas eu comprei com Com voucher na Food Esse é mais barato E esse negócio nunca funciona, né? Gente, todo mundo fala que não funciona Não, o meu também não funciona não O que que eu faço? Aperto, ó Tem que apertar Aí aperto Sobe o trem Eu passo na anaxila Eu já fiz mais de 20 sessões na axila E eu acho que ainda tô com o pelo na axila Você acredita? Esses hormônios masculinos É só Jesus, gente Não queria tomar o meu não, tá? Nó? Olha isso aí Achei que tava com pelo Achei que tava com pelo Ó Acabei de passar o desodorante Eu vim com o meu Mineral 89 Vichy Tá? Que é um sérum Tá? Um sérum Tá? Aí passa Movimentos pra cima Porque minha prima assiste, né? Que só onde eu assisti Eu ia esquecer Mas como ela assiste Eu tô lembrando de passar Igual ela ensinou Ó, pra cima No pescoço No colo e tudo mais Tudo menos Ó Tá? Passa bem guerreira A gente tá achando que eu amagreci Ó, finurinha no meu braço Ó, é tão magrela Mas ele corte Enfim, momentos Aí, agora o que eu vou fazer? Aí, o Renew Sensitiv Acalma Tá? Deixa o link da Avon Pra vocês também É... Caso vocês não tem revendedora E ó O que que eu faço? Aí passo no rosto E eu acho que eu esqueci o protetor solar Vou passar agora com vocês aqui Porque eu tô gravando aos poucos Negoçando Porque a memória do meu celular Não é... Não é infinita Né? Então tem que ir gravando aos poucos Fazendo aos poucos Dando aquele miguezão aos poucos Né? Passei o creme E agora deixa eu ver se eu vou passar mais alguma coisa Que eu nem lembro Acabei de fazer isso Faz nem 10 minutos Eu esqueci tudo Ó Cadê? Anda menina Anda Era só isso mesmo E agora eu vim com o protetor que eu esqueci A imagem tá mais escura Porque eu deixei meu celular carregando Mas eu vou passar ele Gente, esse protetor com cor da Avon É o Renew, né? Fato 50 É... Eu sempre gostei de passar ele com pincel Mas eu não achei o pincel Agora eu vou passar com a mão mesmo Tá? Então, ó Passo Eu não tô passando nem pra poder ser com cobertura não Tô passando como protetor mesmo, tá? Aí ajuda a suavizar essas manchas Essas coisas assim Né? Mesmo que esteja em casa, gente Tem que usar protetor, né? É clichê, todo mundo já falou Se você não pegou isso ainda Mas ele corte Aí eu tô usando protetor É ruim usar assim Porque é muito oleoso Mas antes uma espinha do que, né? Envelhecimento precoce Aí passando E quando eu terminar aí, ó Eu já vou me jantando na frente Eu vou passar o protetor térmico da Natura Gente, assim que você passa ele Seu cabelo só fica mais macio Ele ajuda a secar mais rápido O que acontece dos protetor térmico em creme Que me dava preguiça É que às vezes eu tava com pressa de sair E eu lavava o cabelo e ia secar Tá vendo? O protetor térmico Lúmino da Natura Eu tava com pressa pra secar E quando eu passava o de creme O cabelo demorava o dobro Pra poder secar de tempo, né? Esse daí, ele... Seu cabelo seca bem mais rápido, tá, gente? Ele dá uma hidratada Seu cabelo, vamos pô, tá danificado Aí você passa ele Quando você vai secar O cabelo já fica com outra cara Então, assim, a minha revendedora da Natura Ela falou que ele é tão bom Que direto ele falta na Natura No site da Natura, né? Então, por isso que eu Já quis garantir o meu Porque eu não conhecia E agora eu amei Não vou ficar mais sem Indico demais pra vocês conhecerem ele também, tá? Pra quem não tem consultora da Natura Eu vou deixar o espaço aí É sempre cupom do mês Então, já que é outubro Ou já que é algum mês E, ó, meu cabelo Tá mais molhado ainda Tá meio claro Vou dar aquela secada Mas eu acho que eu já vou despedir de vocês Pera aí, ó Despedir assim, né? Ó, meu nome é natural Pra começar bem o dia Com essa carona de espinha Né? Enfim, momentos Mas é assim mesmo É verdade É verdade Tá voltando até gravidez psicológica Aí tudo ela defende, gente Até o copinho do orgulho ela defende, gente Ó Ó Ó Olha e anda Olha e anda Ela é brava, gente Ela é brava Gente, olha o meu jeitão de tocar violão, olha Quem é daquele jeito? Momentos Gente, dica do dia Nenhuma Porque já é de tarde É, vai esquentar meu cachorro quente Olha o tamanho desse aqui, gente Olha o monstro Delícia Gente, não sei se você sabe Meu pai tem um dom De pegar as coisas E criar novas Ou reformar E ele pegou esse aqui Balcão Balcão de frios Acho que ele falou, ó Tá vendo? Aí eu tô filmando pra vocês Ó, pra vocês verem Porque direto eu falo pro meu pai Que é muito inteligente, sabe? A maioria tem Ele faz um lixeiro com Com um negócio de máquina Com fundo de máquina Tanta gente que vizinho tem Todo mundo acha legal e tudo Aí eu vou começar a mostrar O que tem que ele fazer Que eu sei que não é o público-alvo Do meu canal Mas muita gente pesquisa essas coisas Né? É isso, ó Primeiro passo Essa cadeira também, ó Meu pai pegou a pessoa Tinha chegada de fora Toda quebrada Meu pai reformou Ficou filé, ó Tudo bem Essa mesinha aqui Acho que meu pai também reformou Aqui, ó A lixeira que eu falei pra vocês Tá vendo? A lixeira ali, ó Ó Tá vendo? Com fundo de negócio Aquele banco também despertou Aí você vê ali O vizinho, ó As lixeiras Tudo meu pai que fez, ó Tá vendo? Só comprou do meu pai Até aquela lixeira ali Acho que foi o meu pai que fez, ó Tá vendo? Eu falo pra ele pra gravar, gente Meu pai é muito inteligente essas coisas Aí, ó Tá vendo? E lei E lei